Expectativa para que o presidente russo Vladimir Putin declare formalmente guerra à Ucrânia aproveitando o feriado nacional no dia 9 de maio, dia da vitória soviética contra os nazistas em 1945. Se isso acontecer, será uma verdadeira tragédia e aí nós estaremos muito mais próximos de uma grande guerra mundial.